Bom dia, bom dia família Dando continuação aí na Minimoto R1 Nós estamos reformando família Chegou os pneuzinhos hoje Tá aí os pneuzinhos, show de bola Essa é a nossa R1 que nós estamos reformando aí família Dá uma olhada aí, fizemos uma pintura personalizada no quadro Essa daí família Estamos pintando as rodas dela Vamos jogar um amarelo florescente nas rodas Show de bola a Minimoto aí família Detalhezinho aí Pintura personalizada no quadro Pintamos o pezinho de preto É isso aí família, vamos terminar de montar ela aí Já já a gente posta mais vídeo aí pra vocês aí Diga o que vocês acharam aí da cor, se tá ficando filé Pintamos as pincinhas de preto Colocar os dois pneu novo O motorzinho tá chegando, o motor, tá chegando o motor novo de São Paulo É isso aí galera Chama naquele like aí, se inscreva no nosso canal pra dar uma fortalecida aí Tamo junto família Obrigado pela força aí de todos aí, viu Tchau 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 Tchau